Agora vamos fazer uma simulação para ver como funciona o sistema. Então, inicialmente, ligando o sistema, eu vou dar um reset aqui, aparecem as mensagens de boas-vindas, a mensagem do desenvolvedor e o nome do projeto. É uma tela de inicialização. Mais uma vez. Arduino by myself, Watering System, welcome. No primeiro momento, os sensores de nível e de umidade do solo, eles estão mergulhados em um pote d'água. Esse pote d'água será o nosso vaso de planta e reservatório ao mesmo tempo, somente para efeitos de simulação. Nesta condição, será visualizado no LCD uma mensagem de Moist Soil, Wet Soil. E o LED verde estará aceso, indicando solo úmido. O sistema, ele foi ajustado para somente efetuar a irrigação, caso o solo esteja seco. E em uma hora pré-determinada pelo sistema, por exemplo, às 16h50. Retirando o sensor de umidade do pote, o alarme de solo seco será disparado. A mensagem, dry soil, aparecerá no display. O LED vermelho acenderá, indicando que o solo está seco. Mas como ainda não está na hora de efetuar a irrigação, o sistema continuará nesse estado e esperará até que a hora certa tenha chegado para iniciar o processo de irrigação. No caso, a programação foi feita para 16h50. Então, para o nosso teste, a irrigação, o horário de irrigação foi modificado para 16h50. E vamos esperar para ver o que acontece quando esse horário tenha chegado. O nosso relé não está acionado. Quando ele estiver acionado, acenderá um LED aqui no relé. E quando o relé estiver acionado, também acenderá um LED verde, indicando que a bomba d'água foi acionada. E quando o relé estiver acionado, também acenderá um LED verde, indicando que a bomba d'água foi acionada. E quando o relé estiver acionado, também acenderá um LED verde, indicando que a bomba d'água foi acionada. E quando o relé estiver acionada, também acenderá um LED verde, indicando que a bomba d'água foi acionada. Chegado a hora de irrigar, o sistema irá acionar a bomba d'água por 30 segundos. E caso este tempo não tenha sido suficiente, o sistema acionará a bomba d'água por mais 30 segundos e assim por diante. Até que o solo esteja devidamente umedecido. Durante esta etapa, o LED verde indicará que a bomba d'água foi acionada. E a mensagem, the water pump is on, aparecerá no display. Voltando aqui o sensor de solo úmido. O LED de solo úmido irá acender e a mensagem de solo úmido aparecerá no display e o relé será desacionado. Caso o nível do reservatório de água tenha chegado a um nível baixo, simulando aqui, tirando o sensor. Um alarme sonoro será disparado. A mensagem, tank low level, será mostrada no display. Até que o reservatório tenha sido preenchido novamente, eliminando a condição de baixo nível. No caso da ocorrência de mais de um estado ao mesmo tempo, as mensagens e indicações do sistema, de estado do sistema, se alternarão no display e as condições de estado serão mostradas nos LEDs e alarmes, cada um ao seu tempo. Normalizando uma condição. Normalizando a outra condição. Logicamente, o sistema precisa de testes e ajustes de campo para o perfeito funcionamento do sistema. Isto cada usuário deverá realizar de acordo com o tipo de solo e condições climáticas que ele está trabalhando. Acredito que isto é tudo para este vídeo inicial. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de favoritar este vídeo e divulgá-lo no YouTube. Inscrevam-se no canal do YouTube. Visitem o blog Arduino by Myself e o Instructable. Dúvidas e sugestões enviem para Arduino by Myself arroba gmail.com E obrigado por assistirem e até o próximo projeto.